O DJ Papu tá lançando o Mandelão Eu sou envolvido, mas eu sei que você gosta Eu sou envolvido, mas eu sei que você gosta Roça, 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 roça Você tá na minha pistola Você tá na minha pistola Eu sou envolvido, mas eu sei que você gosta Eu sou envolvido, mas eu sei que você gosta Roça, 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 roça Você tá na minha pistola Você tá na minha pistola Ela tem 18 anos e quer dar porque sabe que dói Ela tem 18 anos e quer dar porque sabe que dói Esse é o DJ Papu, não tem jeito, esse aí é o único e original Já que você não tem jeito O DJ Papu tá lançando o Mandelão Eu sou envolvido, mas eu sei que você gosta Eu sou envolvido, mas eu sei que você gosta Roça, 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 roça Roça, 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 roça Você tá na minha pistola 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 Ela tem 18 anos e quer dar porque sabe que dói Ela tem 18 anos e quer dar porque sabe que dói Esse é o DJ Papu, não tem jeito, esse aí é o único e original Já que você não tem jeito Já que você não tem jeito Dá pra nós Dá pra nós Dá pra nós Dá pra nós Dá pra nós